Boa Gon, firmeza meu mano, como é que tá, na paz? Mano, ontem foi muito louco mano, até achei que nós ias trombar Mas depois nós troco essas ideias irmão, viu? E pra hoje? Tudo certo, você vai fazer aquele corre pra nós Eu já tô saindo aqui, logo mais nós se tromba então, firmeza? É nóis meu mano, tamo junto Novamente, naquele mesmo lugar que a gente nunca saiu Eu sou o chão de fábrica, a consciência de classe O trabalhador, das 7 a 5 sem massagem Eu sou a escola pública, o respeito ao professor No seu terceiro turno do dia, que segue com amor Eu sou o filho da mãe solo, só com a quarta série Quando as crianças no colo, em meio a interpéries Eu sou a arte brasileira, de viver com o mínimo A vitória de cada conquista no malabarismo Eu sou a poesia, que não desperdiça a linha O esquetista, que se arrisca a persistência e a conquista Eu sou aquele que jamais, mudou sua essência Originalidade é a exceção da regra Diferença, confiança, sem precisar de aprovação Anônimo pra alguns, pra outros inspiração Eu sou a imperfeição necessária, que me persegue Mas uma coisa é incontestável, eu sou o resto Eu sou aquele que você achava que ia desistir Aquele que você torceu, pra ver cair Eu sou aquele que não para, e que não tem break Então esquece que eu sou o rap Eu sou aquele que você achava que ia desistir Aquele que você torceu pra ver cair Eu sou aquele que não para e que não tem freq Então esquece que eu sou o monto boy que torce Pra assistir a ser educada A oração da mãe que me espera em casa Eu sou herança musical bem cuidada Por isso que lá em casa a viola é sagrada Bebo da fonte dos que sonha e não passa mais sede Nós deixa falar a dor Falando com as paredes O rap é fato Então respeita o bagulho Porque isso aqui não é caçamba Por cê jogar seus entulhos Eu sou toda a saudade que o Tunique Tinoco cantou Eu sou a próxima faixa Eu sou Rio White Selecta MC que venera o sound É MC que se preza Sou a Fender distorcida Se o poeta não se limita Ele é nada como um dia procurando a batida perfeita E se você tá na mesma fita Vamos que vamos, salve rapa Eu sou aquele que você achava que ia desistir Aquele que você torceu pra BK E eu sou aquele que não para e que não tem freq Então esquece que eu sou o rap Eu sou aquele que você achava que ia desistir Aquele que você torceu pra BK E eu sou aquele que não para e que não tem freq Então esquece que eu sou o rap Eu sou o rapaz Eu sou o rapaz Legenda Adriana Zanotto